você virou uma grande chefe de cozinha né bem você tem que colocar a receita aqui ó gente vai depois e manda mensagem no direct aqui da FAO dizendo se vocês querem receita dela é hoje hein olha isso aqui como é que chama esse espaguete a carbonara meu Deus postada por aqui que aí eu não sei filmar olha isso um coloca como é que é ah meu Deus do céu demais vai meu amor o que que você quer o Diquinho não tá aí não filho vem aqui mostrar onde tá mostra pra mim que lindo faz ele dar voltinha meu amor o que que ele me pede todo dia que a quero ver se consegui calma calma é que é mais e mais e pronto é e aí e aí e eu nem engole é bonitinho né mas ele só engole no nem sente o gosto agora ele fica agora sem dar morro